Uma equipe tem se dedicado à preparação das massas e dos recheios das famosas tortas que são comercializadas durante a festa de São Pedro. Na festa de 2023, mais de 1.500 quilos de bolo foram vendidos. É a Noeli Pastorello Sutil, a NECA, que coordena toda essa produção há mais de 20 anos. Se não tem amor, não sai nada. Então a gente está com uma equipe aqui, eu e algumas, há mais de 20 anos e a gente tem feito, cada ano a gente faz mais, se supera. No ano passado, passamos de 1.500 quilos entre bolo e torta e esse ano a gente quer ficar mais ou menos na mesma quantia. A venda das tortas recheadas e dos bolos simples acontece durante as festividades no Pavilhão São Pedro. Então começa no dia 21 de junho e segue até o dia 28. Este ano, o quilo do bolo recheado será R$ 65,00 e a expectativa é comercializar mais de 1.000 quilos de tortas. Os sabores das tortas são conhecidos, aqueles mais pedidos durante tantos anos de festa. A partir do dia 21, às duas e meia, quando começa a festa, já vai ter os bolos recheados e os bolos tradicionais de nega maluca, bolo de cenoura, fubá e essas coisas. Os recheados são aqueles tradicionais de sempre, coco, estrogonofe e abacaxi, chocolate branco, estrogonofe e morango, chocolate branco, estrogonofe e frutas vermelhas, chocolate branco com damasco, as tortas pretas, que é o brigadeiro, a torta brigadeiro e a torta prestígio. Quem quiser fazer a encomenda de bolos inteiros, pode procurar o setor dos doces dentro do Pavilhão São Pedro. Além das tortas recheadas, a equipe fará bolos simples de chocolate e de cenoura. Vamos lá, vamos lá.